Cante adorarei Cante adorarei Adorarei Cante adorarei Cante adorarei Adorarei Não me derrubar O que é natural Escute isso Eu vi que o velho do tempo Se rasgou Eu vi que agora eu Posso adorar O sangue, o sangue de Jesus Me rompeu Me deu Livre acesso Pra entrar Ninguém agora vai Sentir por mim Não A tão real presença Do Senhor Deixou sacerdotes No real Eu sou o povo adquirido Sou mais um escolhido Pra ser chamado Te adorado Adorarei Adorarei Pois no céu Está rasgado Eu vou sentar Eu adorarei 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 Eu vou sentar 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 Eu vou sentar